A Noite dos Mortos Vivos E foi duramente criticado devido a cenas explícitas de violência Mas isso não impediu com que o filme fosse um sucesso O curioso é que este filme, ele caiu em domínio público Você pode achar ele no Youtube, em qualquer lugar Isso aconteceu porque a distribuidora do filme esqueceu de colocar o selo de copyright quando o filme ficou pronto O diretor do filme, George A. Romero, falou que a produtora que quis sacaneá-lo O filme possui cinco sequências, todas dirigidas por George A. Romero Cada sequência mostra um estágio avançado do apocalipse zumbi Todos os filmes levam o subtítulo Dos Mortos, como por exemplo, Madrugada dos Mortos John Russo, co-roteirista do filme original junto com George A. Romero Também desenvolveu uma série de zumbis baseadas no filme original Os filmes dele levavam o subtítulo Dos Mortos Vivos Como por exemplo o filme O Retorno dos Mortos Vivos A sua série de zumbi deu origem a cinco filmes originais Em 1999, a Biblioteca do Congresso Norte-Americano adicionou o filme ao Registro Nacional Devido sua importância cultural e histórica para a sociedade norte-americana O filme Eles estão chegando para você, Barbra Tolerá, você é ignorante Eles estão chegando para você, Barbra Tolerá, você está desenhando como uma jovem Eles estão chegando para você Olha, eles estão chegando agora Uno de eles agora Ele vai ouvir você Aqui ele agora Eu estou saindo de aqui Johnny Johnny! Oh! No! Johnny! Help me! Ah, vocês ainda estão vivos? Então curta este vídeo, se inscreva no canal e divulgue ele nas redes sociais. E eu desafio você a voltar amanhã e sobreviver a mais uma noite de horror.